GS-X8S, mas aí, é melhor ou pior que aquele modelinho anterior de 4 cilindros e hoje em dia só 2 cilindros? Então, bora pro vídeo que eu vou trazer uma avaliação muito completa e muito detalhada. E o melhor, mostrar um pouquinho desse ronco, desse 2 cilindros. Será que é bom mesmo? Vou falar pra vocês, a MT-07, que tome cuidado agora, porque essa aqui tá nas pistas. E pra vocês que não assistiram o vídeo anterior, vou tá deixando um link aqui na descrição do vídeo que eu gravei já essa moto, mostrando ela pra vocês, mas eu vou dar um 360 aqui. Pra quem tá chegando agora. Olha isso. Olha o visual dessa moto. Muitos vão achar feio, porém outros vão achar bonita. E eu confesso pra vocês que quando eu vi essa moto aqui por foto, eu achei muito feia. Mas, olhando ela pessoalmente, entrega um visual mais futurístico, galera. Digamos assim. Olha isso. Essa frente dela. E de cara, olha a qualidade. Finalmente a Suzuki já colocou LED aqui na frente. Porque aquele modelinho aqui, ó, que a gente tinha, não possuía LED, né? Era lâmpada amarela e também ela trincava farol, né? Por quanto que era lâmpada amarela. Agora não. Já logo mandou dois canhões de luzes. Inclusive a frente dela é muito semelhante com a da 1000 cilindrada. Se você quiser, eu trago uma avaliação mostrando as duas. A 1000 e a 800, né? Olha isso. A setinha dela não é em LED. Agora tem um zonho de gato aqui na balança dela. Olha que legal. A traseira também não possui setas em LED também na parte de trás. Porém, a luz aqui já é LED, tá? A luz de freio. E vamos agora falar um pouquinho sobre esse motorzão dela atualizado que não tem nada a ver mais com o motor 750 cilindrado, né? Então, ela é o mesmo motor da Vestron 800, né rapaziada? Esse motor aqui tem 83 cavalos de potência. E já o seu torque máximo é de 7,95 kg, força métrica. A sua velocidade máxima, de acordo com a sua ficha técnica, é de 210 km por hora. E não se engane, por ser um motor de dois cilindros, ela bate tão suavinho. Não é igual o motor da 07, né? Que bate parecendo um Maverick V8. Aqui é um motorzinho que bate tão suave. Não sei se é por conta do escapamento, que tá bem abafado. Então, essa moto aqui, imagina com escape esportivo, vai ser um som muito top. E já o tipo do seu motor é um motor 4 tempos, DHC, de dois cilindros em linha, viu rapaziada? Uma das coisas mais da hora dessa moto é que ela possui kick shift. E olha isso, que coisa mais discreta. Eu lembro que antigamente as motos que possuía kick shift era um negócio cabissudão aqui, feio. Tem um câmbio de seis marchas. Ela tem uma embreagem multidisco, banhado a óleo. Aquela embreagem que não dá aqueles trancos, né? Se reduzir ela, vai frear suavemente com o seu motor. O kick shift dela é muito top. Tem algumas regulagens também. Chegando aqui na suspensão dela, é uma suspensão óbvia, né, meus amigos? Que é do tipo invertida, de 41mm. Eu achei bem discretinha essa cor aqui, né? Porque se fosse um dourado, ia ser muito esguelante. Mas nessa cor ficou muito discreta. Para ser mais discreta, ainda teria que ser preto. Mas o prata chama muita atenção. Olha isso, olhando ela aqui nesse ângulo. Olha só, rapaziada. Vamos falar agora um pouquinho sobre o seu freio a disco dianteiro. É um freio a disco, né, de 310mm. Olha só a qualidade desse freio. Bem legal mesmo. E essa roda aqui nessa tonalidade, eu curti demais, rapaziada. Parece que é outra tonalidade. Aqui é uma tonalidade e aqui é outra, né? Pelo menos a impressão que tá dando na câmera. Mas é muito lindo esse azul. E eu sou fissurado em moto azul, não tem como. E esse freio a disco também é um freio a disco melhorado, tá, rapaziada? Um freio a disco muito bom mesmo. E sua suspensão traseira é uma balança mono amortecedor. Caiuabe, amortecida a óleo e ajustável pra pré-carga, viu? Então, é uma balança bem legal mesmo. O quadro dessa moto aqui se destaca bastante, ó. Pegando aqui nessa parte azul. Ficou bem legal, ó. Olha isso, como é que ficou legal. Esse quadro destacado. O motorzão mesmo. Esse motor aqui dela tá bem top. Olha só esse visual. Que legal que ficou. Como é um motor atualizado, né? Um motor novo. A Suzuki preferiu fazer em duas tonalidades, né? Aqui um grafite e aqui um preto. A antiga era somente tudo preto. E já aqui manteu um grafitezão, né? E já o seu sistema de freio a disco traseiro. É um freio a disco de 240mm. Olha isso. É um pouquinho menor aqui na frente, né? Mas olha, olha a qualidade disso aqui. Isso aqui é maior que a Havanha na 44, meu amigo. E já o tanque dessa moto, vocês podem reparar que é um tanque mais comprido. As antigas eram um tanque mais largo. Mas esse tanque aqui é um tanque de 14 litros, sendo 3,5 litros na reserva. Inclusive, vou até mostrar aqui pra vocês verem um pouco da diferença. Olha só como é que era o tanque da antiga, né? Da antiga não, né? Isso aqui, na verdade, é um modelo que parou de fabricar. Porque essa daqui, galera, não tem nada a ver com essa daqui. E isso aqui é completamente outra moto. E eu tô citando nesse vídeo a MT-07, que tome cuidado. Porque essa moto aqui é uma moto muito leve. E ela tem várias tecnologias que a MT-07 nem sonha ainda em ter. Então bora conhecer as tecnologias dessa moto aqui. E sim, eu tô comprando ela com a MT-07. Porque ela é uma moto muito leve. Pesando na casa dos seus 202kg. Bora conhecer esse incrível painel dela. Olha isso, rapaziada. Esse painel. É um painel multifuncional, TFT, LSD colorido. De até 5 modos, rapaziada. Diurno, noturno e também automático. Vocês viram que quando eu liguei ela, tava no automático. Entrou o noturno, né? E agora entrou o modo dela de dia. No painel dela também mostra lembrete de serviço no painel. Pra mexer nesse painel dela, é só vindo aqui, ó. Isso aqui é padrão de Suzuki, né? Então, ó, galera. Aqui eu tenho as informações dela aqui embaixo, ó. Quanto tá fazendo por litro. Então essa moto não foi rodada ainda. Ela é uma moto 0km. Inclusive, quem tiver interessado em comprar, entra em contato com a loja ou com o vendedor. Que tá aqui na descrição do vídeo, ó. Aqui marca a temperatura do motor. Olha isso. Vamos ver os modos. Aqui tem os modos de condução, né? Olha isso, galera. Os modos de condução, tipo A. Olha isso. O A é o normal, né? Aí vai regulando o nível de chuva e tudo. Antigamente era 1, 2, 3. Agora é ABCD, ó. Aí voltando aqui. Aqui tem um controle de tração, né? O nível do controle de tração. 1, 2, 3, 4. Vai até o terceiro. E também desligado. Então, cada número disso aqui é um jeito, né? É um modo diferente. Então pra você deixar ela um pouco mais arisca, tudo. E controle de tração desligado, igual tá aqui, ó. O TC, ela fica solta na mão. Uma moto completamente solta, onde ela libera todo esse motor aqui. Então se quiser erguer o cabo assim, ela vai erguer. Porque igual eu falei, é uma moto muito leve. Queria muito poder dar um rolê com essa moto aqui pra conhecer um pouquinho dela. Porque é uma moto muito arisca. Esse modelo aqui veio pra arregaçar mesmo, né? Olha isso. O RPM dela. Mas calma aí, antes de ligar, vou mostrar um pouquinho das luzes dela em LED. Começando aqui atrás, ó. A luz dela em LED também, ó. Aqui atrás. Vou mostrar também. E o conjunto ótico dela aqui na frente é muito top. Muito moderno mesmo. Olha isso. Um DRL lateral. DRL, tá, rapaziada? Isso aqui é um DRL. Canhão de luz. Outro DRL aqui. Luz alta, ó. Olha aí que legal. Então o conjunto ótico dela, muito top. E agora, o mais esperado desse vídeo. Vamos ligar essa moto aqui pra conhecer o ronco desse motor, né? Então, é de lê, né? A tecnologia dela, com um clique, ela já vai ligar, ó. Olha aí, rapaziada. O barulho desse motor. Ó. Nossa, tá até cheirando louco. Nossa, tá muito top esse barulho, galera. Que legal que ficou esse barulho. Nossa, ficou muito top mesmo. Rapaz. Confesso pra vocês que eu tô um pouco encantado agora, hein? Com esse novo motor da Suzuki. Tá demais. E pra você estar adquirindo essa moto agora, ela tá saindo por R$ 52.500,00, rapaziada. É uma moto que tá num excelente custo-benefício, porque é que entrega muita potência mesmo e também tecnologia. E sem falar também que é uma moto muito moderna nos dias de hoje, né? Já pensou? Uma moto dessa, por R$ 52.500,00, vai R$ 53.000,00, entregando muita potência, muita tecnologia e um visual muito moderno. Olha só, rapaziada. Então, essa moto aqui tá disponível aqui na Suzuki Motorsport, essa tuba. E pra quem quiser comprar, entre em contato com o vendedor, que vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Olha só, rapaziada. Que chique essa moto. Enfim, finalizou o vídeo por aqui. Se vocês gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Fico com Deus, um forte abraço. Aguardo vocês nos próximos vídeos.